Bom, então vou resolver mais um limite. Aquele limite ali, ele não está numa fórmula familiar, que é pra gente usar Benoli e L'Hôpital, né? Usar L'Hôpital. Por quê? Porque não tem ali uma fração, numerador e dominador. Então, nós temos que dar um jeito de fazer com que este limite apareça nessa fórmula. E para isso, nós vamos usar uma propriedade interessante dos logaritmos e exponencial. Quando nós temos uma base elevada a um logaritmo de mesma base, o resultado desse exponencial aqui é o logaritmando. Então, A elevado a log de X na base A dá X. Isso nos permite escrever qualquer coisa em forma de exponencial. Ah, mas por que a gente quer fazer isso? Nós queremos fazer isso porque esse expoente aqui está complicando um pouco ali o nosso limite. Então, quando a gente usar uma das propriedades do logaritmo, que é o expoente do logaritmando passa multiplicando o logaritmo, a gente consegue escrever aquilo de outra maneira. Então, primeiro, vamos ver se esse limite não pode ser feito de cara, resolver de cara, quem sabe. Pode tentar. Vamos ver. Quando o X tende a infinito aqui no logaritmo, no ln, no logaritmo natural, aqui vai dar infinito. E o expoente tende a dar zero. Então, esse aqui é algo como zero, como infinito, é algo como infinito elevado a zero. Infinito elevado a zero, não tem jeito de fazer de cara, não deu. Vamos ter que trabalhar com esse limite para que a gente consiga resolver. Porque do jeito que está ali, não tem jeito. Então, vamos usar a propriedade aqui do logaritmo. Então, ficamos com limite do E elevado ao ln de ln de X elevado a 1 sobre X, quando o X tende a infinito. Observemos que a base do logaritmo natural é E. Então, a mesma base. E é a base aqui e aqui também. Então, o resultado disso aqui tudo é o logaritmo. Então, essas duas maneiras aqui estão corretas. Então, eu posso escrever tanto desta maneira aqui quanto desta maneira aqui. Vamos ficar com a maneira de baixo, porque é ela, esta maneira aqui, que irá nos permitir resolver o limite. O resultado desse limite depende apenas do expoente. Porque essa base aqui é E. Essa base não tem variável. Então, a variável está no expoente. Então, o que vai determinar? O que vai determinar o resultado deste limite aqui? O limite de E elevado a ln de LX é o expoente. Então, nós temos que saber o que vai acontecer com o expoente quando o X tende a infinito. Então, se nós descobrirmos o que acontece com o expoente quando o X tende a infinito, consequentemente, nós vamos saber o que acontece com E elevado a este expoente. Então, nós podemos reescrever esse limite como E elevado ao limite de ln limite de ln de LN de X elevado a 1 sobre X quando o X tende a infinito. Então, nós vamos olhar apenas, vamos olhar agora o expoente aqui do E. Bom, esse limite pode ser, né? Vamos trabalhar com este limite aqui. Então, vamos ficar com 1 sobre X vezes ln de ln de X. Aqui eu usei a propriedade do logaritmo, que é o expoente do logaritmando pode passar multiplicando. Então, nós vamos ficar com ln de ln de X dividido por X. Já ficou uma coisa familiar, não é? Vamos ver o que acontece quando o X tende a infinito aqui. Quando o X tende a infinito, este logaritmo de X aqui tende a infinito. E o logaritmo do infinito tende a dar infinito. Então, ln de infinito e quando eu faço o logaritmo do infinito tende a dar infinito. Então, aqui no numerador dá infinito. tende a dar infinito. E o numerador é infinito também. Então, nós temos infinito dividido por infinito. Podemos usar, nesse caso aqui, podemos usar L'Hôpital. Bom, então vamos derivar. a derivada de ln de ln de ln de x vai dar 1 sobre ln de x multiplicado pela derivada do ln de x. Regra da cadeia. O que vai dar 1 sobre x dividido pela derivada do denominador, que é 1. Então, nós vamos ficar com 1 dividido por x ln de x. O que acontece agora? Nós queremos saber o limite de 1 sobre x ln de x quando x tende ao infinito. O que acontece? Fácil de ver aqui é que o denominador vai para o infinito. Então, 1 dividido por x infinito. ln de x ln de infinito tende ao infinito. Então, nós vamos ficar com infinito vezes infinito. Com certeza, é uma coisa grande. Então, o denominador tende ao infinito. 1 dividido por infinito tende a zero. Então, se você dividir 1 por um número cada vez maior, arbitrariamente grande, no final, quando você chegar lá no último, lá no infinito, 1 dividido por esse número tende a dar zero. Ok? Então, o resultado aqui vai dar é elevado a zero, que é 1. Acabou o limite. Então, aquele limite ali está 1. Resolvido.